Um carro bateu em um trailer de fast food, um trailer de lanche, isso ontem na ZN, a Zona Norte de Ribeirão. O acidente aconteceu em uma avenida muito movimentada, ali no bairro Adelino Simeone, bem em frente à UPA, né? Ali a UPA, o Norte, inclusive, o nome daquela UPA, o pessoal conhece ali como UPA Norte. E o negócio é o seguinte, chefe, teve perigo nesse caso, hein? O pessoal tava no trailer? Tava no trailer? Ah, e a Ludmilla foi lá contar essa história? Tá no ponto? Balança. A dona do trailer chegou apavorada. Nossa, se estragou na frente, se estragou atrás, meu Deus do céu. Mas a gente pode, o negócio desse, acabou com o trailer em todas as partes, viu? O motorista perdeu o controle e entrou com o veículo no trailer de lanches que fica numa avenida movimentada na Zona Norte da cidade. O José Antônio estava no carro e escutou o barulho da batida. Ele vinha aqui, ele falou que um segundo de cochilo que ele deu, ele entrou dentro do trailer. Aí só viu o barulho. Aí todo mundo chamou a UPA, acionou a UPA, né? O pessoal vinha resgatar ele porque ele bateu a cabeça no vidro. O motorista e o passageiro foram levados para a UPA Norte, que fica em frente ao local do acidente. A Marinês trouxe o trailer para esse lugar quando a unidade de saúde foi inaugurada há dois meses. Ela disse que não pode ficar sem trabalhar, não sabe o que vai fazer. Tem problema nos dois joelhos e na coluna, só trabalho nisso aí porque tem que trabalhar. Eu não consigo trabalhar mais em lugar nenhum. E o movimento ainda está ruim por cima e agora com esse prejuízo aí não sei nem o que vai fazer nisso aí. Olha que situação. Volta a imagem, o trailer aí. Impressionante. O estado é que ficou, né? O carro bateu ali um segundo de bobeira. É o que eu estava falando para vocês agora, né? Meio dia e oito, a gente está aí no final do feriado, a parte final do feriado. Muita gente vai sair, toma cuidado, tem que descansar, tem que sair, pegar no volante com atenção. Um minuto, um segundo de bobeira é o suficiente para se envolver em um acidente. E muitas vezes um acidente muito grave que pode custar a sua vida e a vida de pessoas inocentes. Graças a Deus, você fala, Tiago, ela está chorando, está desesperada, mas eu tenho certeza que ela vai se reerguer, vai conseguir ajuda. O pessoal da prefeitura que está em casa assistindo a assistência social, dá uma força para ela, indicar os caminhos para que ela consiga reformar o trailer e voltar a trabalhar. Mas olha, ainda bem que são apenas danos materiais, porque se fosse um horário mais movimentado, um horário que o trailer estivesse aberto, que as pessoas estivessem ali comendo lanche, ou até essa senhora que estaria ali na chapa fazendo os lanches, ela falou, tem problema no joelho, né? Poderia ser muito pior. Graças a Deus, não foi? E eu tenho certeza que em breve esse trailer vai estar reaberto ali em frente à UPA Norte, em Ribeirão Preto.